Por alguma razão Partiste o coração de uma família Porque encontraste um sabor melhor No fino do bar No fino do bar Mas eu não te culpo Se calhar é isto mesmo Queres me fazer perceber Que os erros podem ser pagos Pela mesma moeda Eu não te culpo Se calhar é isto mesmo Que o destino guardou pra nós Seja como for Só me resta dizer bye bye Só me resta dizer Fui feliz ao teu lado Só me resta pedir perdão Por tudo que já te fiz passar Se é assim que tem de ser Assim será Era suposto ser pra sempre Era suposto ser pra sempre Era suposto ser pra sempre E hoje nós estamos assim Reféns do passado É difícil acreditar Ai, ai, ai E hoje vivemos como desconhecidos No mesmo lar No mesmo teto Nossa história chora Dentro do tribunal da dor Nossos risos viraram lágrimas Que cada um procurou Mas eu não te culpo Se calhar é isto mesmo Que o destino guardou pra nós Seja como for Só me resta dizer bye bye Só me resta dizer Fui feliz ao teu lado Só me resta pedir perdão Por tudo que já te fiz passar Se é assim que tem de ser Assim será Ai, meu coração chora e sangra de dor Mas apenas prefiro lembrar Dos nossos bons momentos Um dia errei contigo E hoje és tu que faz o mesmo É a lei Do que se faz o que se paga Eu vou sentir a tua falta Ai, como dói Ai, como dói Eu só quero Que sejas bem E se bem Ainda lembro daquele dia Que tu fizeste uma melodia Naquela canção que a gente cria Ai, eu vou sentir a tua falta Dizer fui feliz ao teu lado Presta-me de perdão Por tudo que já te fiz passar Se é assim que tem de ser Assim será Tchau Tchau